Música Quando se fala em segurança eletrônica, já pensamos em equipamentos complicados e difíceis de mexer. Que tal você possuir um equipamento independente, capaz de visualizar, gravar, acompanhar via internet as imagens transmitidas em tempo real, além de muitas outras funcionalidades? Estamos falando dos DVRs Standalone. Diante de tantas vantagens, você ainda usa placas de captura? Pois saiba que o DVR Standalone financeiramente também é a melhor opção para o seu projeto. Para você, o usuário final, a vantagem comparada com a placa de captura é que você pode esquecer os aborrecimentos causados pelo travamento do sistema operacional ou por vírus. Além disso, o Standalone é muito mais fácil de mexer. Com ele, o seu micro não precisa ser escravizado para operar um sistema de CFTV. Livre-se dos problemas com o Standalone e garanta mais lucro em seu bolso. E você que é instalador, foque o seu tempo em apenas gerar novos negócios. Com o Standalone, você tem a segurança de que não precisará voltar ao cliente para a reinstalação de drives, procedimento comum quando se usa placas de captura. Sua instalação é muito mais rápida, prática e fácil. Conheça um pouco mais sobre a linha Standalone da Clear CFTV. O CL Storage, o CL Titânio 2.0 e o CL Gold 2.0 são gravadores digitais para até 16 canais de vídeos, voltados para aplicações profissionais de segurança com grande capacidade de armazenamento de imagens. São equipamentos que garantem alta confiabilidade e qualidade das imagens gravadas. Principais características Menu O menu é em português, intuitivo e de simples manuseio, o que facilita o gerenciamento das imagens. Vídeo Utilizam compressão H.264 e ambos são equipamentos real-time, gravação e visualização, 480x480 frames. Armazenamento Os equipamentos trabalham com alta capacidade de armazenamento. O CL Storage possui a maior capacidade do mercado. Suporta 8 discos rígidos de tamanho ilimitado. São mais de 16 teras de armazenamento. O CL Titânio suporta 2 discos rígidos SATA, com capacidade ilimitada. Já o CL Gold 2.0 suporta 2 discos rígidos SATA, de até 2 teras. Segurança O CL Storage e o CL Titânio 2.0 gerenciam até 16 usuários e o CL Gold 2.0 gerencia até 8 usuários, ambos com permissões personalizadas. Backup O backup de arquivos é feito via USB 2.0 e através da rede. Através de sua interface USB, esses equipamentos reconhecem HDs externos de até 1,5 Tera. Funções Todos são quadriplexes. Visualizam, gravam, acessam remotamente e fazem backup simultaneamente. Monitoramento remoto Com o software client que acompanha os equipamentos, pode-se fazer o monitoramento remoto pela rede IP simultaneamente de até 3 stand-alone nos modelos CL Storage ou CL Titânio 2.0. E de 1 stand-alone no modelo CL Gold 2.0. O CL Flex de 4 canais e o CL Flex de 9 canais são gravadores digitais econômicos, voltados para aplicações de segurança. São equipamentos que garantem alta confiabilidade e qualidade das imagens gravadas. Principais características Vídeo Utilizam com pressão MPEG 4 e conseguem ter até 2 canais real-time, gravação e visualização, 480x480 frames. Armazenamento O CL Flex de 4 canais suporta HD de até 1000 GB e o CL Flex de 9 canais suporta HD SATA 100 de até 2000 GB. Backup O backup de arquivos é feito via USB 2.0. Aplicações Centros comerciais, shoppings, galerias, grandes lojas de departamentos necessitam de vigilância 24 horas, demandando um número alto de câmeras. Precisam de equipamentos que garantam o armazenamento confiável dessas imagens. Para saber mais de nossos produtos, consulte o site www.clearcftv.com.br Ou ligue para 035-3471-7073. Clear CFTV Soluções integradas para segurança. Fui em seguida. Fui em seguida. Fui em seguida. Fui em seguida.